Música Aí era pra filmar e tava finalizado Achou eu vim só passear, mano Era só um bate e volta, deixar umas coisas aí e tal E voltar pra casa Eu tô com compromisso hoje Aí eu caí dentro de um clipe sem eu nem saber Sem querer Fazer o que? Vai fazer o que no clipe? Não sei não Tamo aí, vindo aí Ele tá mandando todo mundo pensar numa cena aí E aí galera, e aí galera Demonstrar que não tá feliz não, sem E aí galera, assim que... Eu saí de casa quando eu vim vir aqui no Vianda Era só um bate e volta, ia chegar lá, deixando tudo Não tem não, então lembrar o que a gente fez ontem Eu vou fazer aqui, vou ver se o pônei Cadê o roteiro aí que a gente tem que fazer aqui? O roteiro tem que fazer aqui É aqui ó Não, não. Tem que ser o do fogo me falou lá Tem que ser o do fogo me falou lá Tem que ser o do fogo me falou lá Vamos lá Que feliz, aí vou acabar feliz E aí? E aí 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 Conhecido a nossa região aqui, e hoje tu está aqui com um projeto de ovo Chegando novo da Fortaleza, trabalhando, nós chegamos em uma hora aqui Aproveitamos essa oportunidade O Glaçóis pode dizer, irmão, pode? Está ligado? Está ligado, pode Eu vim de Fortaleza, né? Eu vim só para fazer um passeio aqui Um bate e volta Aí quando eu cheguei, eu já estava dentro do clipe, não sabia Caraca, foi assim? Para você ver como é a vida de artista Beleza, aí eu trouxe para ele umas cuecas de presente Quer não? Não usa cueca? Aí, rapaz, o que é isso? Não, 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 a bicha já é pendurada De onde? De onde? De onde que é isso? Ah, isso é... isso é fresco Ô, putarela, é isso É isso Ei, sua palatinha, vou falar aqui Tem que pegar a mão dela, até eu faço É isso Aí chama ela, chama a gente. Aí sai, aí apanha para montar na roça. Parece que vai passando, né? É, então se fizesse passando. Vai. Vai. Atenção, show do Julio Viana na Proça da Mangueira. Show do Julio Viana na Proça da Mangueira. É, vamos sair. Vai. Escutou. Passou aqui, vai. Pega a mão dela. Vai, leva ela, leva ela. Entendeu? Não, não. Aí começa. Aí começa aqui. Ele vai te puxando, eles vão indo. Aí eu vou. Dá a puxada, né? Isso, briga com ela. Ele já vem com a moto. Ele já vem com a moto. O que é que bate? Você? É. Aí tudo que tem que chamar ela para ela te levar, entendeu? Não, ela chama o pai e montar o teu namoro. Aí não. É. É, então ele também tem que ligar com elas. Não sai não na moto. É. Um cano ia sair na moto e acabar saindo as duas. Aí fica só de dois. Não. É. Ela vai com ela. Ela vai com ela. É. Sem expressão de sim. Faz só sim. Faz só um documento pano. Assim, ó. Caralho! É agora e hoje. Minha oportunidade. Regala mais os olhos. Surpresa. Regala mais os olhos. Isso. Surpresa. Deixa mais. Surpresa, agora. Põe. Regala os olhos. Legal. A expressão do outro. Isso aí. A gente tá aumentando. A gente tá aumentando. O que eu tô fazendo é a música. O violão. Eu tô fazendo. Cabana faz com o violão, né? Vamos mover aqui. Tá todo duro, filho. É. É de loucura aqui, ó. Segura a perna aqui, brother. Não dá pra trobar não. É que tem que comer dói, viu? É, menino. Cabo tá pensando cá. Mário. Cabo vai ver tudo bonitinho. Um clipezinho. Olha os trabalhos aqui que dá. Uê! Eu vou dizer o quê. Como você quiser ir embora, vá, vá simbora. Isso. Se você quiser ir, vá, vá simbora. Vá, 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 vá simbora. Arraia! Só usar o arraia. Não tem como... Ele faz parte a série agora. Esculhendo, vai. Tem que estar sentado aqui, é? Esculhendo! Tem que estar do lado, vai. Sentado eu acho que é de fim. É, escolhendo, vai. É em pé. Melhor em pé logo. Pode ficar em pé logo. Jogou? Jogou aí no canto. Tem que ser ali em cima. Vai. Põe. Pega. Isso. Agora vamos fazer só tô pegando aqui. Não é tenta falando assim. Isso, vai. Deixa logo, tá? E aí, ó Sérgio, tá ligado, viu? Segurou, segurou E agora? Só vocês, só vocês, irmão, que mandei, vai, peraí, né? Tá? Pronto, dá só o bombom pra ele De gol, os outros ficam sem olhar pra câmera, olhando por Viana, olhando por Viana, olhando por Viana ali, ó Isso, vai, desligou, massa, massa, massa Show de bola, dá legal pra ele, dá legal pra ele Vai pra outro, isso, e aí, correndo, massa, vai Tá?